Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da abriueduca.com e hoje nós vamos falar sobre a organização do espaço nordestino. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, vambora para a aula que ela está muito top. Bom, nas últimas décadas, a economia nordestina apresentou um crescimento econômico em todos os setores. E olha lá galera, esse desenvolvimento acompanhou o desenvolvimento econômico brasileiro, ou seja, foram as duas coisas acontecendo no mesmo momento. Os investimentos em infraestrutura, programas de combate à miséria do governo federal, contribuíram para o desenvolvimento da região. A industrialização nordestina se concentra nas áreas próximas às capitais, que se tornaram cada vez mais atrativas. E isso resultou no aumento da população e também da urbanização, ou seja, ofereceram mais serviço para a população. O que a gente precisa começar falando galera, é sobre o passado colonial nordestino. Bom, esse passado deixou marcas no espaço nordestino, que permanecem nas paesnagens de cidades como Recife e Salvador, até hoje. Essas duas cidades possuem ainda hoje uma arquitetura colonial, a existência de latifúndios canaviais e usinas produtoras de açúcar, certo? Uma economia que começou lá no século XVI galera. Se considerarmos a chegada dos europeus, o Nordeste é a área de ocupação mais antiga do Brasil. E lá aconteceu a fundação de vilas e cidades, que se deu aí ao longo do litoral brasileiro. Durante o século XVI, a organização do espaço nordestino se relacionou com a economia canavieira, ou seja, a cana. Alguns aspectos socioeconômicos mais importantes são a formação dos latifúndios. O que é latifúndio, professor? Concentração de grandes áreas destinadas à plantação de cana-de-açúcar. Desenvolvimento de monocultura. Monocultura, cultivo de apenas um produto. No caso do Nordeste, a cana-de-açúcar, a economia canavieira, certo? O trabalho escaravo com pessoas trazidas da África, certo gente? Então aí tem algumas características históricas que vão marcar o espaço geoeconômico nordestino até os dias de hoje. Outra atividade econômica muito comum foi a criação de gado. Os bois, gente, eram inicialmente usados nos engenhos como animais de tração e de transporte da cana-de-açúcar. No fornecimento de carne e também no fornecimento de couro. Então o boi tinha aí uma função bastante variada. Depois disso, esses animais passaram a ser criados em áreas descampadas e distante do litoral. Onde as condições de clima e do solo não eram favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar, certo galera? Então gente, nas últimas décadas, a região Nordeste recebeu muitos investimentos em obras de infraestrutura. Desse jeito, a região Nordeste passou por uma modernização da sua agricultura e seu parque industrial. Então na indústria houve investimentos recentes em fábricas de carros e motos, refinarias, estaleiros e siderúrgios. Ou seja, aquela indústria de base. Na agricultura, a região Nordeste se modernizou. E hoje conta com importantes áreas de produção agrícola e irrigadas, certo galera? São voltadas aí principalmente para a produção e exportação de frutas tropicais. Então alta tecnologia. Em 2013, todos os estados do Nordeste tiveram crescimento econômico acima da média nacional. Ou seja, destaque para a região Nordeste aí em 2013. Bom, outra coisa que a gente precisa destacar no Nordeste são as regiões metropolitanas das grandes cidades do Nordeste. Bom, as cidades de São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador, nos seus arredores, concentram atividades de serviço e de comércio. Esses municípios estão ganhando muito mais importância na economia nordestina por concentrar essa zona de comércio. Então, o que eu estou querendo dizer? Essas cidades que eu acabei de falar para vocês são as metrópoles. E a região metropolitana são as cidades que ficam em volta da metrópole, certo? Então muitas pessoas se deslocam para a metrópole e conseguem desenvolver atividades econômicas dentro das suas cidades. O turismo e os serviços como hotelaria, alimentação e transporte são extremamente importantes porque dinamizam a economia da região que é rica em atrativos históricos, culturais e também naturais, galera. Então é uma região de paisagens extremamente bonitas, certo? Então você tem grandes centros históricos, você tem manifestações culturais. Então existem várias festas aí que vão destacar. Então o famoso carnaval, o São João, que é a nossa festa junina. Então, galera, essas festas em cada região, em cada estado, vai assumir aí uma característica. Então, por exemplo, vai existir nos festês juninos, a famosa festa junina, o Bumba Melboi, que acontece no Maranhão, o Ritmo do Coco, que acontece em Pernambuco e além, é claro, daquele forrozinho que acontece ali em todo o Nordeste. Certo, galera? Você que é aí da região, se vê que eu estou falando uma besteira, comenta aí qual que é a festa aí mais famosa da sua região. Bom, na Bahia o que a gente pode destacar aí é o carnaval, o samba e o reggae. Em Pernambuco vai ter o famoso frevo e também o maracatu. Além de todas essas festas, galera, o Nordeste conta com um artesanato específico e grandes manifestações literárias, como a literatura de cordel, que é típica poesia popular, que é comum em toda a região, galera. Todas essas atividades são atrativos para os turistas brasileiros e até mesmo de outros países. Então, a região Nordeste se destaca no turismo. Bom, o litoral da região Nordestina é a área mais industrializada e com maior diversidade e infraestrutura para os serviços e o comércio que são oferecidos nessas cidades. Os estados do Ceará e de Pernambuco são os mais industrializados e as principais indústrias são o couro, a indústria de alimentos e de bebidas. O que acontece muito hoje em dia, galera, é indústrias da região Sul e Sudeste abrirem filiais lá no Nordeste em busca de mão de obra barata e de mercado consumidor na região. Além disso, gente, a criação de polos industriais para a exploração de petróleo e o desenvolvimento da indústria automobilística está contribuindo aí, ou seja, vai contribuir para alavancar a região na economia. Então, a gente tem indústrias da região Sul e da região Sudeste se deslocando para o Nordeste porque lá elas vão encontrar uma mão de obra mais barata e um solo também mais barato ali para você instalar a sua indústria. Um pouco problemático isso, certo, galera? Mais um assunto para uma próxima aula. No interior do Anestino, o que vai se destacar aí é a agropecuária. Aqueles canais de irrigação vão possibilitar o cultivo de diversas frutas na região. Então, vai se destacar aí a produção de acerola, mamão, melancia, abacaxi, goiaba e mano. Então, provavelmente, essas frutas aí, se você consome elas, provavelmente elas vêm aí da região Nordeste. Lembrando que, galera, essa economia agropecuária nordestina, normalmente ela vai se destinar para fora do país, ou seja, para exportação e não tanto para o nosso mercado interno. Certo, gente? Bom, antes de acabar nossa aula, eu quero dar uma dica para você que não está indo tão bem na escola, que está meio ruim em matemática, que está sofrendo com geografia, com história, com ciências. Bom, a gente aqui da abriueduca.com está lá na nossa plataforma, um plano com todas as aulas aí da sua série para te ajudar cada vez mais e você conseguir passar de ano. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!